E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô muito feliz, a transportadora acabou de sair daqui, né? Eles vieram trazer os nossos perfis de alumínio pra nossa bancada da nossa Revolution de Corte a Plasma. Então a Force 7 já mandou pra gente, acabou de chegar, vou mostrar pra vocês os pacotes. Olha aí pessoal, os dois pacotes aí com a nossa estrutura, né? Pra montagem da bancada da Revolution de Corte a Plasma, tá? Esse pacote menor provavelmente são os pés e o maior aqui as estruturas, né? Que formam a bancada. Muito legal, né? Rapidinho chegou. Tô muito feliz aí que o pessoal mandou pra gente. O kit já é completo, tá? Já vem com todas as roscas, cantoneiras, parafusos. É só abrir e montar, pessoal. Muito legal. Pessoal, olha só que legal. Eu mandei uma mensagem pro Gui, né? Avisando que os perfis chegaram. E ele disse pra mim que ele tava aqui na região, né? Aqui no interior de São Paulo. Que ele conseguia passar aqui. Então eu não vou abrir o pacote agora. Eu vou esperar ele chegar aqui pra gente abrir junto, tá? Então se liga aí que daqui a pouco quando ele chegar a gente volta. E agora eu vou mostrar pra vocês então uma tela com todos os nossos patrocinadores. Então dá uma olhadinha. Olha só, pessoal. Nós temos a Forset, nós temos o Grupo Tecmaf, nós temos a Exab, a Macrol Tecnologia e também a ASM Engenharia, tá? São cinco grandes empresas que resolveram acreditar na gente, resolveram aí apoiar o nosso projeto. Então eu tô muito feliz. O Gui Toledo tá aqui, ele vai me ajudar a desempacotar, hein? E aí, Gui? Tudo bom? Pra quem não conhece, esse aqui é o Gui Toledo. Fala um pouco do seu canal, Gui. Fala, galera. Eu tenho um canal no YouTube. O que você mostra lá, pô? É muito legal no canal. Dá uma olhada lá, tem um pouco de tudo. É um pouco maker também no meu canal. Se você gosta do Rodrigão, talvez você goste do meu canal. Tem uma coisa legal lá. Gui, tem um presente pra você do nosso projeto. Vai ficar dançando, hein? Eu sou tipo as guardarinas do Faustão, cara. Meu Deus do céu. Esse canal já foi sério, pessoal. Pessoal, já que ele não quer falar do canal dele, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você entrar lá no canal desse maluco aqui pra ver as coisas que ele apronta lá, tá? Tem muito vídeo legal lá no canal dele. Ele ensina a soldar, tem forno, tem um monte de coisa lá, muito legal. Trabalha com resina e muita coisa legal lá, tá? Ele tem uma halter agora também. A gente tem uma halter e a gente tá fazendo uma barraca de teto, tipo um motorhome lá no meu canal. Um projeto legal. É maker. É maker. É legal. Então tá bom. Dá uma olhada lá. Deixa o pessoal entrar lá que você não tá explicando bem o seu canal. Mas vamos lá. Você veio aqui porque tem um presente pra você, tá? Chegou os perfis da bancada da nossa Revolution de Corte ao Plasma. Vamos abrir pra ver o que tem. Não, não é pra levar embora não. Vamos abrir aqui primeiro. Então vamos lá, Guilherme. Eu vou filmar. Você vai abrir o nosso pacotinho. Esse é o primeiro pacote da Force 7. Eles mandaram dois pacotes, tá? Provavelmente esse aqui, como é o menor, devem ser os pés da nossa bancada. Muito obrigado, Force 7, aí, por estar fortalecendo aí o nosso projeto. Muito legal, né? Depois eu vou mostrar pro pessoal, Gui, que eles fizeram um projeto, né? Eu mandei o esboço, né? Pra eles. E eles projetaram todas as conexões, mandaram pra gente tudo certinho já, os perfis todos cortados, furados, com rosca, pezinho nivelador, tem tudo, parafuso, kit completo. E olha só como vem bem embalado, pessoal. Então chega certinho na sua casa. Pô, isso é tão lindo que tá dói de passar isso aí. É, cuidado pra não cortar aí na hora de... Tem que achar a canaleta aqui, pra não deixar nenhum arranhão. Calma. Ó, não destrói muito a embalagem, que depois você vai ter que levar embora, hein? Puta, é verdade. Vamos tirar nenhum? Vamos tirar tudo. Nossa, que lindo. Calma aí. Não, esse daí você não precisa tirar, mas vamos desembalar o outro, que no outro tem os perfis maiores, com rosca, tem os parafusos, cantoneiros. Olha aí, pessoal, esse aqui é o segundo pacote. Esse é grande, hein? Esse aqui tem toda a parte da bancada, né? Além. Tem alguma coisa aqui que eu não quero cortar. É, essa parte mais gordinha aí são, ó, porcas. Não, Carlos, vai expor assim. Não, não tô mostrando sua barriga, não, cara. É essa a parte mais gordinha aqui, ó. Ah, não, é essa? Não é a barriga, não. Aí tem arruelas, portas, parafusos. É prontinho pra montar. Nem parafuso, não tem que comprar? Não tem que comprar nada, cara. Rodrigo, essas partes você não projetou, não, né? Não. No seu vídeo eu não vi isso. Eu mandei só o desenho de como eu queria a bancada, e daí o Ricardo, lá da Forcete, ele passou pro CAD, né, o desenho, e daí ele projetou todas as conexões, aonde vai pezinho o nivelador, aonde vai cantoneira, aonde vai porca, aonde vai parafuso, aonde tem Mas eles ganham isso pra você, que é uma pessoa especial, ou eles fazem isso pra todo mundo? Não, não. Eles fazem isso pra todo mundo. É só você entrar em contato com eles, mandar o projetinho que você quer, e eles fazem, eles vão te ajudar na melhor, na escolha do perfil, vão falar pra você também qual tipo de conexão que é melhor você colocar. Que legal, que é um serviço que os caras oferecem, além da venda dos materiais, adaptação ou finalização do seu projeto. Exato. E aqui a gente tá utilizando o perfil 45x45 econômico. Por que que é econômico? Porque você consegue trabalhar diretamente com parafusos, tá? Não precisa de nenhuma porca especial pra isso. Solta aqui, ó, essa parte aqui toda, vamos lá. Só cuidado pra não arranhar, hein? É, esse que é o desafio aqui. Vamos lá, pezinhos. Pode ser na mesa pra ficar bonitinho. Aí que legal, pezinho nivelador. Então você não vai ter problema lá pra ajustar a máquina, vai ficar bem legal. Todos os parafusos, olha só, parafuso M8. Todos os parafusos necessários. Todas as cantoneiras. Cantoneiras, já vem até as arruelas. Elas são por pressão, elas não tem rosca dentro não, né? Não, não. A rosca tá no perfil. No perfil. Olha só. Cara, tá muito fácil a sua vida, hein, Guilherme? Muito fácil. Achei que eu ia soldar isso tudo aqui. Inclusive é no nosso acordo, né? O legal, eu faço a parte mecânica da mesa e você faz a mesa em si, né? Eu não vou fazer nada, velho. Aí, dei a mesa pronta pra ele já, olha só. Fica só esperando você me entregar agora. Não, mas você que vai montar tudo isso aqui, ó. Quero ver se virar pra montar, hein? Vai ser difícil. E é muito louco, né, cara? De quando você pega essas coisas assim, feitas, usinadas, a gente não tem problema com esquadro, praticamente, né? É apertar o parafuso no torque certo, nas posições certas, e a mesa vai estar esquadrejada. Que eu acho que esse é o maior desafio do serralheiro, né? A gente lá é, a gente é serralheiro robista no meu canal, e como é difícil fazer uma mesa de nove pés que fique perfeita, cara. É muito difícil. A solda é quente, ela enverga, empena, repuxa. Então você tem que fazer muitas travas enquanto você está soldando. Tem vídeo disso no canal, se você quiser ver. Muitas travas pra você conseguir manter o esquadro de um tubo. E um tubo, a gente usaria um tubo de parede de 1,5. Então vamos dizer, um de 50, 50, parede de 1,5. Mesmo assim, com uma parede de espécie, ele enverga. Com um comprimento tão grande como o da nossa mesa aqui, ele com certeza envergar um pouco. E olha só que interessante esse perfil de alumínio, como eles são reforçados. É por isso que eu prefiro montagem com perfil de alumínio. É muito mais preciso e muito mais rígido, cara. Muito mais seguro. Animal. E é fácil de montar, né? Não faz sujeira. Nossa, isso aqui é só... Cara, a Forset mandou tudo. Muito obrigado, hein, Forset. Olha isso. Completinho pra gente fazer a montagem. E essa bancada aqui, se a gente um dia decidir mudar a nossa plasma CNC, vou fazer uma outra estrutura pra nossa plasma CNC. Isso aqui é muito versátil. Isso aqui pode ser a bancada da minha oficina. Tá ligado? Cara, isso aqui, porra, é animal, cara, porque você não perde. É, dá pra aproveitar pra outra coisa, né? Com um parafuso, você não perde. O máximo que pode precisar é passar um furo em outro lugar, passar uma rosca em outro lugar. Exato. Nossa, muito louco, cara. Eu tô bem impressionado. Eu nunca tinha visto isso de perto, assim, sabe? Um projeto nosso. Olha aqui, eu tenho que mostrar. Pau! Olha aí, tá vendo que já vem com a rosca? Deixa eu ficar na frente da urusca, né? Olha só, pessoal, eles já mandam já com a rosca pronta, olha só. Bem legal, né? Já vem prontinho, tá? Muito legal. Olha aqui. Rosca M8, tá? Pergunta de lei, Rodrigão. Essa rosca tá só nas pontas ou todo o perfil internamente é rosca? Não, não. O perfil, originalmente, ele só tem um furo. Ele não tem a rosca. Daí o pessoal lá da Fourset, dependendo da estrutura que você vai fazer, você vai falar qual o perfil que você quer que tenha rosca e eles vão fazer a rosca somente nos perfis selecionados, tá? No nosso caso aqui, todos esses estão com roscas porque todos vão precisar de parafusos. Mas tem alguns projetos onde você só precisa de rosca em um ou outro e você pode escolher isso pela própria loja virtual. Quando você compra o perfil, você escolhe se quer rosca e se quer de um lado ou dos dois. Tudo bem fácil, tá? E olha, cada dobra dessas aqui aumenta a força desse perfil aqui. Além da chapa ser grossa, tá vendo? Não é uma chapa fininha. É, tem quase um... É, tem quase um... Essa chapa aqui provavelmente de um e meio, você vê que ela tem... Só que tem várias paredes, né? É, olha aqui, tem uma parede aqui, tem uma parede aqui. Ela tem essa dobra, essa dobra, essa... E cada dobra que você faz no aço, você amplia a resistência dele. Mas amplia muito, é absurdo o poder da dobra. E outra vantagem, né? É alumínio, não precisa se preocupar com ferrugem, nada disso. Churva, é, essas paradas. Cara, isso aqui é infinitamente superior em termos de qualidade da gente fazer soldado no aço. Cara, e os melhores perfis? Forcete, não tem outro, cara. Pô, tô de cara mesmo. E a qualidade do serviço também, né? Olha só que legal, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui rapidamente e depois eu mostro no computador. Eles mandam um projeto pra gente, ó, prontinho. Vocês lembram que eu projetei lá no SketchUp? Mandei pra eles somente um PDF com as medidas? E olha só, o pessoal da Forcete depois faz todo um projeto de montagem, olha só que legal. Todo detalhado, aonde vai cada um dos parafusos. Isso aqui colorido, cada perfil tem uma cor correspondente, tá? Bem detalhado, olha só que legal. Facinho de montar, né? Eles fazem isso aqui pra todo mundo que utilizar esse serviço deles aí de fazer o projeto, né? Você manda um esboço que você quer, entra em contato com eles. Eles vão te auxiliar na montagem, fazem o projeto pra vocês. Ô, Rodrigão, acho que essa veio com defeito, mano. Defeito? Que fura é esse aqui, cara? Ô, louco! Os caras tão mandando material usado pra nós, Forcete, é isso? É isso? Ô, Gui, eu acho que você nunca montou nada com perfil, né? Não. Então faz o seguinte, pega mais um aí. Tô com um parafuso já. Pega mais um perfil aqui. Tá vendo a rosca que eu mostrei na ponta? Essa aqui. Rosquei o parafuso aí. Tá. Pode rosquear um pouquinho mais. Agora faz o seguinte, pega o perfil que tem o furo, que você achou que era um perfil que tava com o furo. Aqui. Faz assim, ó. Ó. Coloca... Não. Tipo um T-Track, assim? Tá, pode ser tipo um T-Track. Ah, vamos ver se é um T-Track. Põe a cabeça aqui, ó. Tá. Agora vai rolando até chegar no furo. Puta, mano! Que da hora! Agora você vem e coloca a chave Allen por aqui e faz o aperto. Que da hora, mano! Sensacional! Não tem nenhuma cantoneira aparente. Você não sabe nem como que tá preso. Você vai achar que tá soldado, mas não tá. O parafuso fica escondido, cara. Muito legal. Muito louco. Então, por isso que eu não fiz o projeto completo quando eu mandei pra eles. Eu só mandei como eu queria os perfis. Porque daí eles foram escolher pra gente aonde vai colocar cantoneira, aonde vai fazer furo. E pra ficar ainda uma bancada mais robusta, o que eles fizeram? Tem locais que tem o furo, tem esse furo aqui pra fazer essa fixação com parafuso, mas também a gente vai colocar uma cantoneira. Pra ficar mais forte ainda a estrutura, tá? Isso aí vai pegar mais peso. Puta, sensacional, cara! Sensacional! Muito legal, né? Vou montar aí, rapidão! Vai ser um quebra-cabeça lá pra você montar. Bom, pessoal, vou ter que encerrar o vídeo aqui, ó. Porque, ó, os caras estão muito loucos, meu Deus! Não tem como gravar sério com esse cara, é muito palhaço. Então, pessoal, se você tá gostando desse projeto, se inscreve no canal, acompanha os próximos vídeos. Ok, sai daí, cara! Acompanha lá no canal do Gui, acompanha aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!